Fé na roça Um dia sem te ver, noite sem dormir Não sei o que será de mim quando você me deixar Pois tenho tanto medo de perder você E de tudo isso ser só mais uma ilusão na minha vida A saudade um dia vai chegar E deixa eu apenas se ver passar Pois nada mais vou te dizer Pois eu dou apenas o seu chorar A saudade um dia vai chegar E deixa eu apenas se ver passar Pois nada mais vou te dizer Me perdoa apenas o seu chorar Um dia sem te ver, noite sem dormir Não sei o que será de mim quando você me deixar Pois tenho tanto medo de perder você E de tudo isso ser só mais uma ilusão na minha vida A saudade um dia vai chegar E deixa eu apenas se ver passar Pois nada mais vou te dizer Me perdoa apenas o seu chorar A saudade um dia vai chegar E deixa eu apenas se ver passar E deixa eu apenas se ver passar Pois nada mais vou te dizer Me perdoa apenas o seu chorar A saudade um dia vai chegar E deixa eu apenas se ver passar Pois nada mais vou te dizer Pois nada mais vou te dizer Me perdoa apenas o seu chorar A saudade um dia vai chegar E deixa eu apenas se ver passar Pois nada mais vou te dizer Me perdoa apenas o seu chorar E a saudade um dia vai chegar E deixa eu apenas se ver passar Pois nada mais vou te dizer Me perdoa apenas se eu chorar Valeu quem gostou da música do Pé Roça, bate palma!